A OTAN está erguendo a maior base militar da Europa na Romênia, superando a base alemã de Ramstein. A base Mihail Cogalniciano está em construção para abrigar até 10 mil militares, fortalecendo a segurança regional. O custo do projeto é de 2,5 bilhões de dólares e tem por objetivo aumentar a presença da Aliança no Mar Negro. Localizada próxima à cidade de Constanta, a base Mihail Cogalniciano, com uma extensão de quase 3 mil hectares, será uma das maiores da Europa. Planejada para acomodar militares e suas famílias, sua construção já teve início. Em um potencial conflito com a Rússia, a OTAN ganhará controle não apenas do Mar Báltico, mas também do Mar Negro, com essa nova base estratégica na Romênia. Após sua conclusão, a base ultrapassará Ramstein, tanto em tamanho quanto em capacidade operacional. O projeto visa melhorar as capacidades da infraestrutura aérea, com novas pistas, uma torre de controle moderna, sistemas de radionavegação avançados e instalações de hangar de última geração. Além disso, o plano inclui estabelecimentos sociais e administrativos, como instituições educacionais, estabelecimentos comerciais, restaurantes, áreas de lazer e até um hospital, transformando a área em residência para 10 mil militares, suas famílias e pessoal de apoio. Prevista para estar totalmente operacional até 2040, desde 1999 a base tem sido utilizada por tropas dos Estados Unidos, atualmente abrigando elementos da 101ª Divisão Aerotransportada e caças aliados para missões de policiamento aéreo. Anteriormente, a Romênia autorizou o destacamento de forças da OTAN em 2024, em resposta a ameaças à segurança nacional, além de permitir o treinamento de pilotos ucranianos em F-16 e o trânsito de ajuda militar da Finlândia para a Ucrânia. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.